O presidente Lula voltou a fazer considerações sobre a cobrança de imposto de renda sobre herança e sobre lucros e dividendos. A tributação da renda é uma segunda etapa da reforma tributária do governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já afirmou que vai enviar a proposta ao Congresso depois da aprovação da reforma tributária. Lula foi enfático ao falar que a cobrança do imposto não pode penalizar o trabalhador. Quando a gente fala que o pobre paga proporcionalmente mais imposto de renda do que o rico, é verdade. É verdade. Um dia desse eu ouvi duas pessoas conversando e uma pessoa falou assim para a outra, esse mês eu lesei os cofres públicos, eu deixei de pagar 32 milhões de imposto de renda. Não é que eu sou coletivo, é que eu usei o mecanismo da lei que me permite não pagar. O pobre não tem como escolher. O pobre recebeu a forja de pagamento, desconta lá o imposto de renda dele. O trabalhador recebe participação no lucro, desconta o imposto de renda. O rico recebe salário como dividendo e como lucro e não paga. Então, essa é uma dos conselhos que nós estamos fazendo, séria, que a gente não pode penalizar o trabalhador. Se você tiver uma casa aqui em Brasília, uma mansão, e você deixar de herança para o teu filho, ele vai pagar apenas 4% de imposto de renda. Nos Estados Unidos ele pagará 40%. Aqui tem gente que nasce, vive de dividendo da família, do pai passando dinheiro, da família passando dinheiro, nasce e morre sem pagar imposto de renda, sabe? Enquanto o trabalhador no seu primeiro salário. Agora nós aumentamos a isenção até 2.640, quem ganha até 2.640 não paga mais. Antes era 1.900. Então, a pessoa ganhou mais do que isso, não tem choro e não tem velha, paga na fonte ali, recebeu, pagou. Demonstra que é mentira. Esse imposto de soberança de 4% é o mais baixo do mundo ao lado da Itália. Nos Estados Unidos passa de 40%. Oh, mas lá tem outras tributações? Sim, podemos discutir. Então é claro que essas coisas precisam ser revistas. E é um líder político falando. Agora, algo será feito sem o apoio do Congresso? Não. Vocês estão com medo de quê? Não precisa ter medo de absolutamente nada.